Olá, o nome desse cover é Flor e o Beija-Flor, do Henrique Juliano, com a participação da Maria Mendonça, mas no caso aqui só eu que vou cantar, e foi um pedido de um grande amigo meu, que a gente se conhece desde o quarto ano do Ensino Fundamental, o Eric, que logo mais vai estar viajando, vai morar pra longe, então essa música, o seu pedido, tô cantando pra você mostrar pra quem você quiser e pra você, meu amigo. Obrigada. A noite fria de outono e as horas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o Beija-Flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois doou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma bela história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as horas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o Beija-Flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois doou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordou